Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, ensino mais um vídeo E não me repetindo, minha boca tá toda ressecada, meu Deus Gente, tô ensinando aqui o vídeo com vocês Olha o que falou É, do nada a gente veio, ia vir ver o apartamento Gente, o apartamento é igualzinho o que a gente já morou Igualzinho, igualzinho, só muda que o piso desse é todo laminado Até o dos quartos, o outro era só o dos quartos e a casa de cerâmica O apartamento é de cerâmica Esse só tem cerâmica na cozinha, pra vocês terem noção Daí, do nada, eu consegui pra ver uma casa em outra cidade Mas é uma cidade mais perto do que a outra que a gente foi E a gente tá saindo daqui pra ir lá agora A gente veio ver o apartamento, não deu certo A corretora que ia com a gente Amanheceu ruim do estômago E aí eu falei pra ela que não precisava Amanhã a gente marca de novo e vê No caso já marquei pra amanhã, né E como a gente já sabe como é A gente quer ir só pra ver se vai se sentir bem Ver as medidas, essas coisas Mas enfim, aí daqui já estamos indo pra outra cidade Ver o apartamento lá A cozinha do apartamento lá aparentemente é maior E o valor tá o mesmo Então se der certo Eu vou mostrando pra vocês Talvez não vou falar lá com vocês Porque eu vou estar com o corretor Aí eu fico vergonhada, né Se der certo eu vou filmar pra vocês Mais do jeitinho Que eu tô fazendo nos vídeos anteriores, né Então é isso Ela está aqui O nó também tá aqui Tá cedinho ainda Cedinho, digamos, né A gente acordou mais cedo hoje E enfim Espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram não Esquece do gostei Isso ajuda demais Deixa aqui abaixo do vídeo O que é que você achou que eu vou amar, saber Super beijo E bora pro vídeo I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tem gente embaixo morando, então vai fazer barulho também pras pessoas de baixo. É por isso que a gente tava procurando apartamento no térreo. Barulho, né, Noa? É por isso que a gente tava procurando apartamento no térreo. E aí o Nicolio não gostou. Eu gostei bastante do espaço. Ele também achou o espaço bom de todos que a gente já viu. Porém, ele não gostou. Ele disse que se sentiu triste. Tipo, é um lugar parado, um lugar muito triste. Não tem aquela felicidade. Ele disse que não se sentiu bem. Então não adianta, né, morar numa casa que não vai se sentir bem. Afinal de contas, quando assinar o contrato, tem que passar o tempo de contrato. Eu acho que o tempo mínimo é um ano. E a gente morar onde não se sente bem não é bom. Então provavelmente já descartamos esse. Porém, o rapaz falou que vai ter uma casa que vai liberar semana que vem. Que é uma casa... É uma casa mesmo, também dois quartos, sem mobília. E tá no valor de 300 reais a mais desse apartamento, né. Então, quando esvaziar eles querem mandar foto. Se a gente gostar, a gente volta pra dar uma olhada. E aí eu vou mostrando pra vocês. Que isso, meu? Hã? Gente... Do nada... Tudo hoje tá acontecendo do nada. Aparece... Do nada aparece outro apartamento pra gente olhar. Aí a moça respondeu a tempo. A gente já tava indo pra casa. A gente voltou. E vai lá. Só que a corretora não tá... A corretora não tá aqui. A gente vai ver sozinha. Ela vai liberar o acesso pra gente. E a gente vai entrar. Pra ir ver só. Olha o laço. Meu Deus, amor. Meu Deus. Nem sei nem qual é o andar. Mas tudo bem. A gente tá indo aqui ver outro condomíniozinho. Sabe, agora é os condomíniozinho que não tem portaria. É... É tipo, tudo morador, sabe? Ó. O Calde tá ali com o Noah. E eu vou tentar filmar pra vocês. Como a gente vai tá só, fica mais à vontade, né? E é isso. Tava com menos pipoca. Se a gente muda, a gente tá suja. Tava com menos pipoca. Gente do céu. Eu acho que a gente encontrou. O Nicládio não tá muito animado, não. Olha, falou de sair de lá de Maceió. Nicládio não se anima. Eu não quero sair de Maceió. Eu também não queria, porque é muito ruim. Eu queria sair de Maceió mesmo. É, eu preferia, né? De preferência. Queria sair de Maceió. É muito ruim. Tipo, ele já tem costume. Ele já morou sozinho. Ele já morou em Minas Gerais. Ele já viajou pra outros cantos. Já morou só. Então, ele já tem esse desligamento da família dele. Sabe? A mãe dele sempre mora longe. Mas, eu sempre moro ali. Tipo, naquele lugarzinho onde eu moro. Perto da minha família e tudo mais, né? E aí, pra mim, eu acho que vai ser bem mais difícil que pra ele. Eu sei que eu vou sofrer demais. Se bem que aqui é bem mais pertinho de lá do Maceió do que a outra cidade que a gente viu. A outra cidade é coisa de duas horas e meia de viagem. Aqui é longe, mas eu acho que não chega nem ser uma hora. Daqui pra São Miguel é mais longe. Daqui pra São Miguel é uma hora. Aqui ainda é antes de São Miguel. Ou seja, é menos de uma hora de viagem. É pertinho, gente. Não é tão longe. Pertinho da praia. Vocês precisam ver. Aqui é a praia. A gente tá passando aqui na praia. Bem pertinho. É de lá do apartamento. Pra praia é coisa de uns três, dois minutos. Pra vocês terem noção, né, Beito? É muito, muito pertinho. Andando é cinco minutos. É de carro é rapidinho. De carro é rapidinho. Tem muitas coisas por aqui. Inclusive a gente falou com... O rapaz que mostrou pra gente o apartamento, ele é morador de lá. Porque a moça não podia ir pra lá hoje, né? Porque ela é de Maceió também. E aí ela liberou o acesso. O morador mostrou a gente. Tudo bonitinho. E, gente, fiquei apaixonada. A porta é grande. Passa a geladeira tranquilo. A geladeira passa no corredor também. Assim, perfeito. Perfeito. Eu amei. Tem uma mesona de mármore. No caso, eu traria a minha mesa, né? E aquela mesa de mármore a gente utilizaria ela pra me auxiliar no dia a dia. Enfim, ia me ajudar demais. Tem a pia também de mármore. Cabe todos os meus armários. Provavelmente não me desfazer de nada. Tem um espacinho da lavanderia lá atrás. Dá pra colocar a máquina. Enfim, gente, maravilhoso. Sério, amei. E aí, se for ficar, a gente coloca a tela ali na parte da lavanderia. Dá pra colocar a tela nas janelas também. Inclusive, tem que ter. Acabei de falar com ela sobre isso. Só que as janelas, elas abrem pra frente, assim, empurrando. Acho que vocês viram aí no vídeo. Alugo por temporada. O que mais tem aqui, como aqui é uma cidade de praia, é muito turístico. Então, assim, a maioria das casas... A gente viu muita placa de aluguel. Mas a maioria é por temporada. A maioria. Mas é isso, gente. Eu gostei muito. Já adianto. Gostei muito por mim, assim. Já tinha dito pra ela. Vai ser essa. Mas o Nicláudio... Tá com o pé atrás. Então, tudo vai depender dele. Da decisão dele. Amei. Sério, amei. Amei mesmo. De verdade. De verdade. De todos que eu vim até agora. É o que mais atendeu os requisitos. Tô feliz e apreensiva ao mesmo tempo. Agora que tem a possibilidade da gente ficar com esse apartamento aí, aí eu começo a pensar mais, ah, eu ficar longe da minha mãe, das minhas irmãs. Mas é isso. Um dia a gente cresce e precisa desgrudar, tipo, a trepa do bumbum. Ai, gente. É isso. Vamos acompanhando cenas dos próximos capítulos. Olha a doutora do Nicláudio. A gente sabe onde é que tá. No meio dos mangues aqui. A gente tá entrando... Puxa o garanguejo. Maluco. A gente tá aqui no meio dos mangues. Um matagal. Não faço ideia. Olha a água. Bem aqui, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver, não. Gente, Nicláudio é caduco, amor. Vamos ficar tolada agora. Bora simbora, amor. Dá a volta aí pra gente ir. Vai, tá puxando aqui. É, dá a volta aí pra gente ir, viu? Tá entrando aqui no meio dos nandos. Não sei pra onde vai dar isso. Um monte de mato. Só tem mato. Vou virar pra vocês verem. Olha isso, gente. Só tem mato aqui. Tem muito carro passando por aqui, né? É, eu acho que aqui passa caminho pra algum canto, cara. É, mas pode ser... Foi um bocadinho ali atrás. Mas pode ser um canto que a gente não queira ir, né? Melhor voltar. Vai que a gente pega algum lugar. A rua é tudo assim de barro. Vai que a gente pega algum lugar aqui e fica tolado. Porque aparentemente aqui só tem mato mesmo. Nem com o GPS ele tava. O menino só pra vocês terem noção. Olha isso. Só tem coisas em construção. E só... E matagal e mangue. Bora, embora, amor. Ai, não gosto... Ai, meu Deus, que balanço. Não, eu sabia. Vocês não tem noção não. É porque o celular tem estabilidade, né? Você não consegue sentir o balançado do carro direito. Mas, ó... Só pra vocês terem noção. Que buraqueira, menino. Ó, tem muitas... Eu acho que isso aqui vai ser tudo condomínio, né, amor? Tem muitas construções, ó. Opa, ali tá ficando mais povoado, parece já, ó. Olha a poça grande aí, ó. Olha, ali já tem casas. As casinhas. Meu Deus, eu fico pensando, quem mora aqui, pra pegar esse caminho pra vir pra casa, ó. Não é, Maria. À noite, não é isso. Não tem uma lâmpada. Uma lâmpada sem iluminação nenhuma. Agora, gente, é muito lindo por aqui, né, amor? Tem bastante praias. Ó, chegamos. Agora chegamos aonde, puta. Tem que ter um monte de caras. Pois é. Tem muita gente pra cá. Pois é. Ah, Bê, deve ser a praia. Ali é a praia, eu acho, ó. Lá é a praia, ó, que deve ser algum resort, alguma coisa do tipo. Eu acho que é encontro de rio e mar. Então, deve ser algum tipo de resort. Tem que ter cheio, assim. É, não é isso? E a gente veio bater aqui. Vai pra praia? Não, só vem andando mesmo, sem saber. Barraca da macaca. Não, não é no resort, não. Deve ser indo pra praia mesmo. Tá, ali é praia. É, aqui é uma de praia. Caramba, gente. Minha Cláudia caduca. É, os sinais de motorista é assim na ficha. É uma piscada de canto, outra piscada de outro. É uma usininha pra cá, outra usininha pra lá. Pra passar. Pisca duas vezes. Pra esperar a minha vez. Pisca três. E assim vai. Ó, praia lá, amor. Ai, que legal. Nunca tinha vindo. Gente, nunca tinha vindo pra cá, ó. Aqui tem praia. Tem muita praia. A gente já passou por duas. É onde a gente vai morar, né? Se a gente ficar. Tem uma praia três minutos de distância. Ainda tem essa se quiser vir. Que pertence também. Deve ser uns quinze minutos. Eu tô filmando, ué. Tô. Que lindo mesmo. E aqui é o campo destino. Não, né, Bê? Tá maluco, é? Olha isso, gente. Que lindo. Agora tem bastante matinho. Isso aqui é água que traz, né? É. Caramba, bateu um monte, gente. Olha lá. Um barcão. A gente passou por um... Nesse centro a gente passou por um motorhome, gente. Gigante. Parecia um caminhão do mudão, só que um motorhome. Aqui é bem sujinha essa parte. Eu não sei pra lá mais, mas aqui tá bem, bem sujo. Deixa eu dar mais um zoom. Eu acho que o rio deve ser ali, né? Tá bem, bem sujo mesmo. É, tanto do rio e mar, eu acho. Esse cara é a gracinha dessa época. Ah, Bê, pode ser mesmo. Agora estamos voltando, porque a gente pode ver essa distância todinha. Pra nem sair do carro. Olha onde o cara fez a casa. Bem pegado com... Do lado da praia. Pois é. De moral. De moral. Mocha aí, mocha aí. A casa ali. E a praia ali. Gostei do dia de hoje. Passar pelas buraqueiras. Passar pelas buraqueiras. Eu vou ficar até segurando o celular aqui, só pra vocês terem noção. Porque o celular tem estabilidade, né, mo? Não dá pra ver muito. É. Mas vocês vão ver, ó. Já começou o balançado. Vila parar aí. E aí, agora a gente tá indo em fato pra casa. Agora eu vi porque o pessoal para mais aí, ó. Ali não tá muito cheio, acho que é porque é sujo. É porque é mais sujo, é. Mais sujo ali. O pessoal para aqui. Se enganou? Tá lombando o dedo. Olha o Noah. Esse menino. Ai, gente. Gostei do dia de hoje. Gostei de ter vindo conhecer aqui. Nunca tinha vindo. E eu amei, sério. Já tinha passado. Verdade. Tem bloco aqui só aqui. Ai, isso. Aqui eu nunca tinha vindo. Olha o balanço. Ai, gente. Mas é isso. Então vocês acompanhem-se nos próximos capítulos. Se ficaremos com o apartamento. Apartamento barra casa. Porque ele não... É apartamento que é um em cima do outro. Mas ele tem o formato de uma casa. Ele não tem cozinha de apartamento. Que apartamento tudo, a maioria, é um padrão. Cozinha pequena. De bancada ou fechadinha. Esse é completo. Parece mesmo uma casa, né? Olha que doidíssimo. A gente tá aqui no meio do nada. A gasolina está no vermelho. Que eu nem vi. Eita, meu bem. E a pessoa ia faltar graça. Tu não tá doido, né? A pessoa faltou brasileiro num negócio num canto desse. Meu Deus do céu. Nem Cláudio doido. Agora que eu olhei aqui. Tá quase no vermelho. Vou mostrar pra vocês. Só pra vocês. Estamos no meio do nada. E a gasolina aqui, ó. Quase no vermelho. E o do Cláudio não deu visto. Ai, tem um grande risco da gente ficar parada aqui. Tem um grande risco. E a pessoa acaba a gasolina aqui. E o Cláudio, a gente faz o que da vida? Que é tudo longe. Pra ir de pé, não tá longe. Tá balançado. A Zona e Cláudio tá dizendo que dá pra chegar em Maceió essa gasolina, hum? Uhum. Aham. Eu falei que posso ir aqui. Acho que é por aí mesmo, Vi. É, tem marca de pneu. Pode ir. Ah, tá. Eu vou confiar nessa menina, não. E agora? Ai, meu Deus. A pessoa pode ir. Olha, o carro passou. Isso. Eu passei por aqui quando eu vim. Meu Deus. Ai, que medo. Eu vou mostrar pra vocês. A entrada, porque eu não tava filmando, gente. Saindo daqui já tá bom, mas tá longe da principal, da pista. Tá longe. O problema é essa parte aqui, que eu não mostrei pra vocês quando a gente tava vindo. Tem um pedaço, só mato. Vou mostrar pra vocês. Acabar a gasolina aqui, aí que tá, ó. Lascadinho, lascadinho. Gente, olhem só isso. É só o mato. Mangue. Ó. Tá muito distante. Tá muito distante da pista principal. Meu Deus, amor. Meu Deus do céu, que coisa. Nossa primeira aventura em família. Uma verdade... Você tá lá, todo suporte. Uma verdadeira aventura. Meu Deus, mato. Vem aqui pertinho, vai. Menina. É bocado, né? Jesus, mas o pessoal vem. Mesmo sendo... Mesmo sendo assim, o pessoal vem. Vocês viram o monte de carro que tem lá, né? Ó, os matos aqui, bem pertinho, ó. Tá, Jesus, mas já tá chegando naquela parte de casa de novo. Ó, eu bem. Tem dois lobos ali, umas estradas. Dois lobos, ó. Será que aqui tem lobo antes? Não, eu não me sou. Ó, já chegamos aqui. Oh! Que sono. Aqui já tá com máscara de cidade. Eita, amizão. Ai, chega a dormir com os telas. Não. Caramba, meu. Caramba, meu. Eu nem ia deixar essa parte com áudio, mas eu vou deixar só porque foi bonitinho, como ele falou. A praia, caramba, meu. A praia, a praia. A praia. Mas Maceió também parece uma ilha. É praia de um lado pra do outro pra entrar. Chegamos. Caramba. A praia. A praia, meu amor, é. Chegamos em Maceió. E a gente já é recebido como? Com esse marzão lindo, maravilhoso. Ô, Bê, se bem que a água tá tudo assim, ó, suja. Aqui também, ó. Qual é a diferença? Dá pra ver lá no final. E aqui? O motorhome. Que legal. Eu acho que é por conta das chuvas, né? E tá assim, sujo. E tá assim, sujo. Oi, meus amores. Voltando aqui dia seguinte pra poder finalizar o vídeo com vocês. Né? Eu vou deixar esse vídeo esse tamanho mesmo. Com o conteúdo que ele tá. Porque eu não tenho como ficar... A gente tá saindo de novo pra olhar apartamento. E aí não tem como ficar juntando muitas partes de vídeo. Porque eu preciso, tipo... Ele tá postar, ele tá postar pra liberar espaço. Então eu já vou finalizando esse vídeo pra poder iniciar outro e não acumular tanto vídeo, né? Até porque aí quando chegar o dia da mudança vai ter muitas coisas pra gravar. E aí acaba que vai acumular muito. Eu não vou conseguir dar conta e eu não tenho espaço no celular. Daí eu vou perder muita coisa. Ou então vou passar muito tempo sem atualizar vocês, né? Então a gente tá saindo aqui. Agora tá cedinho. Ainda é seis... E pouquinho. E eu vou finalizar pra iniciar outro, né? Como eu falei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não esquece do gostei. Isso ajuda demais. Deixa aqui abaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar saber. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.